Fala Baterias, beleza? Eu não me canso em trazer resultado para vocês, tá? Então é o seguinte, já terminou as aulas aqui, a escola vai fechar, eu consegui aqui arrumar o cabo SR que o Brauline Henrique falou, ó, ele tem duas vias, tá vendo aqui, ó, é o estéreo que a galera fala, né, dos dois lados, ó, esse aqui é um cabo de outra bateria eletrônica, entendeu? O que que eu fiz? Liguei aqui agora aqui, ó, caixa, tá vendo, ó, uma caixa Roland, ó o cabo ali conectado, ó, conectado e veio aqui, ó, vou tirar aqui, ó, tá vendo, ó, veio aqui, beleza, aí a caixa tá aqui, certo? Tô tocando aqui, tá acendendo o LED, eu vou tocar agora aqui, ó, vai acender lá, ó, só que ele tá acendendo aqui, ó, bem descontrolado, mas o som que tá saindo é o som de caixa e tá dual zone. Então eu tô sentindo, tô escutando o som do aro e o som da caixa, só que não sei com aquela relação que eu te falei sobre compatibilidade, né, que eu falei com vocês, sobre esse aqui, ó, eu toco aqui, ó, tá acendendo vários LEDs, ó, ó, até lá no bomba, mas o som, não tem como vocês, o som tá de... De caixa mesmo, entendeu? Ó, não tem como vocês ouvirem, tá no fone aqui. Então eu fiz esse experimento rápido, eu vou trocar aqui de peça, eu vou colocar aqui agora no raid, deixa eu ver aqui o raid aqui, ó, raid, vou pegar esse camarada aqui, ó, vou tirar daqui, Vou colocar aqui, ó, vou colocar nesse prato aqui, tirando aqui, colocando aqui, ó, eita, fazendo tudo com a mão só aí, complicado. Cadê o 3, senhor? Deixa eu virar aqui, ô, meu Deus do céu. Ó, pronto, agora eu tô enxergando, agora eu tenho como colocar ali. Pronto, ligado. Tô ouvindo. Deixa eu ver se acende ali. Não tá acendendo. Mas eu tô ouvindo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Tá pegando aí, batera. Eu tô assim mesmo, assim, gente, tô desenconçado, mas vai passar pra você que eu não, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Ó. Funcionou o raid aqui. Deixa eu ver qual que é o outro que tem aqui. A caixa já foi. Hi-Head. Eita, Hi-Head. Hi-Head aqui, ó. Vou tirar aqui. O Pedro tá querendo fechar esse colo, já eu que segurando o Pedro. Ó. Mexei lá. Vou tirar aqui. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ó. Hi-Head funcionou ali de boa. Eu não sei agora se eu ligar o controle do Hi-Head aqui. No Hi-Head aqui. Deixa eu ver. Tô ligando esse cara aqui. Vou ligar aqui. Deixa eu ver. Não. Não funcionou aqui. Mas o Hi-Head tá funcionando. Tô batendo ele aqui, tá funcionando. Deixa eu ver aqui. É, o pedal aqui não funcionou. Não funcionou nesse camarada aqui. É que tá aqui, ó. Deixa eu ver o que mais tá faltando aqui. Rádio foi, snare foi. E o kick já tava normal. Então, é isso. Compatibilidade, assim. Tem um pouquinho de bug aqui. Eu fiz um teste aqui sem mexer a configuração. Ainda só tô bugando ainda. Tá saindo. Olhamos o resto, o prato, a caixa. O som sai. Então, eu sugiro vocês fazerem os testes aí. Pegarem as peças. Se tiver oportunidade de testar isso em outra batera. Vai, porque realmente você vai precisar desse cabinho aqui estéreo. Nas duas pontas pra você fazer essa conexão com outros pads. O pé de bumbo não, porque o Henrique explicou que ele é uma zona só. Então, não precisa. Já as outras peças, você precisa também. Beleza? Então, é isso aí. Vídeo rápido. Tá aqui o outro. Fazendo os testes cabulosos aqui. Olha o Pedro ali. Oi, Pedro. Você quer ir embora? Então, vambora. Show de bola? Então, é isso aí, galera. É novo no canal? Não esquece de se inscrever. Ativar as minhas notificações. Valeu.